Salve, salve meus queridos assinantes e inscritos aqui do canal Terra Negra, estamos aqui para a segunda parte do semanário e hoje nós vamos começar aqui com as efemérides semanais, o grande Fábio Monteiro engrandecendo aqui com a sua participação, que é barbudo também, as nossas efemérides, só o Julinho que vai deixar a barba dele crescer mais, para a gente virar o bando do Talibã, só se ela sente linda, e aí meus queridos, o Fábio hoje tem um recado sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conectando com o caso Marielle e expandindo evidentemente para uma análise histórica e filosófica, então segue aí, manda brasa, Fábio. Vai lá. E aí galera do Terra Negra, tudo bem? Mais uma vez o Fábio Monteiro aqui com vocês, para a gente poder bater um papo a respeito das atualidades em direção ao vestibular. Bom, a nossa conversa hoje, digamos que ela é um pouco tensa, né? Porque afinal de contas todos acompanhamos os eventos trágicos, a barbárie em torno da morte de Marielle e também de seu motorista, o Anderson, sendo ela uma vereadora, defensora dos direitos humanos. Digamos que de alguma forma, o mínimo que eu poderia fazer aqui com vocês é bater um papo a respeito desses valores, né? Também porque neste ano nós estamos celebrando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes de nós chegarmos lá, gostaria de ler com vocês um trechinho da Declaração Norte-Americana. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens e mulheres foram criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre os direitos inalienáveis estão a vida-liberdade e a busca pela felicidade. E para garantir esses direitos, os governos são instituídos. Os poderes do governo emanam do consentimento daqueles que são governados. E qualquer governo que se torne destrutivo para os direitos inalienáveis pode ser destituído por aqueles que sofrem. Declarações como essa, que trazem valores naturais como auto-evidentes, serão fundamentais para o desenvolvimento dos direitos humanos em 1948. Acontece que a Carta D-U-D-H, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também tem um apelo kantiano. Afinal de contas, é Kant, lá no finalzinho do século XVIII, quem escreve um artigo chamado A A Paz Perpétua. Perdoe-me, o A é craseado. Até a paz perpétua. O nome é irônico, porque afinal de contas ele viu isso escrito em cima de uma pousada, né, cuja pintura trazia um cemitério. Ou seja, a pintura evocava com ironia que a única paz possível seria de fato a morte. E o Kant é bastante comovido com isso daí, de alguma forma, né, como se ele dissesse não. A paz é possível, sim, através do uso racional desse sistema legal, jurídico, que não é somente nacional, mas é também internacional. Traduzindo o raciocínio, no texto A Paz Perpétua, Kant teoriza sobre um sistema jurídico, legal, supranacional, para poder reger a superfície terrestre onde a humanidade habita. Sacaram o raciocínio? É bastante sofisticado, né? Então fica aí a sugestão para vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma extensão dos valores iluministas e a ideia de direitos humanos como central e fundamental. É incontornável. Você até, em 2016, 2017, poderia acompanhar determinados movimentos aí, nem conservadores, reacionários brasileiros, que exigem o direito de não ter a redação zerada se ferir os direitos humanos, ok? Você tem liberdade de expressão. Mas antes dela, o mais importante são os direitos humanos. Então, meus queridos, vamos que vamos aqui no bloco de América Latina. Ah, sim. Latina América. Vai, fala, Johnny. Agora nós vamos me dar duas notícias importantes, João. Manda, filho. Primeira notícia envolvendo o Pepeca no Peru. É evidente. É uma piada própria. Eu concordo com o Filipe Figueiredo quando ele fala que a gente, de vez em quando, volta no momento quinta série. Olha a notícia aqui, João. Presidente do Peru renuncia após escândalo da Odebrecht. Então, grande. Eu queria agradecer o Matias e o Filipe Figueiredo do Xadrez Verbal por terem criado o termo Odebrechtistão. Então, o grande Odebrechtistão. Que não passa, assim, uma semana sem falar sobre... Impressionante. Sobre Odebrecht. E aí, agora, o Peru, João Marcelo, ficou sem a sua cabeça. Pois, nossa... Não é um momento, não. Peru está desgovernado. Peru está sem a Pepeca. Peru perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Oh, meu Deus. E aí, tirando esse momento, João... Tem que ter alguém sério aqui. O presidente Kuzinski... O presidente Kuzinski... É uma piada pronta. O sobrenome do presidente é Kuzinski. O apelido dele é Pepeca. E o cara foi presidente do Peru. Pelo amor de Deus. É complicado. E isso, quando não tinha Pepeca e Kuzinski, a gente já falava do Peru. É verdade. É complicado. E aí, assim, o presidente peruano... Ex-presidente agora, né? Peruano Kuzinski, ele renunciou após uma série de denúncias de esquemas de corrupção atrelando a Aldebrecht, aqui na América Latina, para variar mais um país afetado pela Aldebrecht. É, e uma relação incestuosa que sempre os governos da América Latina têm com as construtoras, né? Aliás, é um dos grandes dutos de corrupção, não só aqui no Brasil. E a gente vai lembrar que a construção civil é muito mobilizada pelo Estado. O Estado, especialmente quando o Estado opta por mega obras de infraestrutura, como, por exemplo, grandes rodovias, hidrelétricas, né? Enfim, as grandes obras de infraestrutura, elas envolvem, evidentemente, investimentos bilionários. E aí, você imagina quantos processos ilícitos podem ter, quantas etapas ilícitas, desde a licitação de uma obra dessa, indo aos contratos, ao superfaturamento, aos lobbies políticos que são trabalhados, né? Então, a gente conhece muito bem essa realidade no Brasil. E no caso específico do Peru, muito ligado à atuação da Aldebrecht, atuação de um projeto chamado InfraSUR, que era uma infraestrutura que pretendia dinamizar as relações comerciais dentro da América do Sul e que foi amplamente financiada pelo BNDES, que é um órgão aqui, né? Brasileiro, um banco brasileiro voltado ao desenvolvimento econômico e social, especialmente para projetos de infraestrutura do Brasil. Mas que, principalmente nos últimos 20 anos, passa a ter um protagonismo de financiamento na América Latina. O Corpo de Mariel, lá em Cuba. Exatamente. E com vários países, inclusive latino-americanos, sul-americanos, endividados em relação ao BNDES. O próprio Peru, o Equador, tem dívidas externas em relação a isso. Então, a gente lembra que essa relação é uma relação realmente que marca processos de corrupção em vários países aqui da América do Sul e que, aliás, é um processo que eu não vejo que aprofundamos as pesquisas em relação a essa extensão da corrupção, não. A gente só descobriu aí a ponta do iceberg. É assim, é um jogo de interesses, né? O Brasil financiando projetos na América Latina, em contrapartida, estes estados, estes países contratam uma empresa brasileira, né? Então, é claro que tem algum jogo de interesse. O capital brasileiro vai com o empréstimo e volta com o pagamento de serviços, né? A estratégia é interessante, é interessante. É uma forma de você ganhar duas vezes, também acho. Você ganha com a empresa nacional que está lucrando e você ganha também com o empréstimo que é feito, né? Então, a estratégia é interessante, o problema é a corrupção que surge no meio. É a forma como se utiliza isso. É uma estratégia subimperialista. É, é o que eles falam que os norte-americanos fazem em relação às guerras, à destruição de um país e depois o financiamento para a reconstrução. Se isso é uma verdade ou não, eu não sei, mas é o que é dito, né? O Brasil está fazendo a mesma coisa, não com guerras, mas sim com financiamentos. Mas isso no momento próspero da nossa economia, né? Que foi basicamente ali de 2000, mais ou menos, até 2014. Depois da Copa do Mundo, nós sabemos que o Brasil entrou, de fato, na crise. O tsunami chegou. É, a marolinha acabou, né? Isso. E foi uma marolinha por um tempo, a gente sabe que o mundo naufragava na crise e o Brasil estava em uma situação melhor. Mas a crise chegou e agora fica difícil financiar projetos. Até mesmo porque é financiar projetos para que estes países que recebem empréstimo contratar com a empresa brasileira. Porque as grandes empresas que fazem os grandes projetos estão envolvidas em processos de corrupção e estão com, entre aspas, com o filme queimado. Então, é um momento de carência de empresas. Isso aqui é um mosquito. Foi mal. É um momento de carência de empresas. A gente não tem empresas que possam fazer grandes projetos no Brasil porque essas empresas, e também na América Latina, estão aí com sua história recente bem degradada. Justamente. Então, nesse escopo todo, após a renúncia, a oposição bateu muito forte no Pepeca. Não foi uma renúncia por uma renúncia. Não foi uma coisa assim, ah, beleza, eu estou errado. Ele ia sofrer impeachment. Ele ia sofrer impeachment se ele não renunciasse. E aí ele renunciou. Quem assumiu foi o seu vice, que é embaixador no Canadá, que é o Vizcarra. Só que, nesse meio tempo, o mais curioso é que, entre a renúncia do Pepeca e a chegada do Vizcarra, a tomada de posse, o Pepeca foi lá, horas depois que anunciou a renúncia, e quis voltar atrás. A notícia do Peru ameaça retirar a renúncia. Crise acontece em poucas horas da posse do novo mandatário. Então, assim, foram momentos de extrema instabilidade ali no Peru e alguma loucura deve ter batido na cabeça do Kuzinski para ele poder falar que ele ia retirar a sua renúncia. Ou seja, aquele que defendia a tese de que havia uma consolidação das instituições democráticas na América Latina, passados anos a ditadura, o processo de redemocratização, o que a gente percebe o quanto é frágil a democracia ainda na América Latina em todos os aspectos. Seja o que você citou, que é a política democrática, com a representatividade dos partidos, com a estabilidade das instituições, seja a questão da sociedade democrática, que é a questão da desigualdade social, do acesso a bens e direitos, da questão da cidadania. Inclusive, fazendo uma ponte, não sei se a gente pode mais ver, mas é uma polêmica, cara, e eu vou te dizer, essa madrugada eu defini, eu vou assistir alguns episódios. Certo. A série do Netflix, O Mecanismo, que fala exatamente, quer dizer, é uma série que faz alusão à Lava Jato, e eu achei algumas coisas interessantes, algumas analogias, algumas referências, são referências deformadas, algumas não, são bem interessantes. E o que é o estranho? O estranho foi que houve uma reação muito forte de alguns setores da sociedade, no caso dos setores afins com a direita, ou antipetistas, ou antilulistas, etc., defendendo que essa série tinha que ser assistida por todos os brasileiros. E os setores à esquerda, cancelando suas contas no Netflix. Sério? Chegou nesse ponto? Nossa, não sabia. Sério. Não colocou. E tem amigos que fizeram cancelamento de dar sua conta no Netflix. Nossa, o povo é doido demais. Pois é, porque a Lava Jato é uma realidade, né? Eu acho que é essa a questão, assim, independente se houve uma tendência maldosa na série, ou se determinados pontos da série não são tão interessantes, eu acho que as pessoas têm que assistir a série para efetivamente falar assim, olha, é ou não é? Você gostou do roteiro? Você não gostou? Você vai negar os resultados da Lava Jato? Não. Você pode negar a voação do Moro, etc., isso é muito polêmico. Eu estou falando aqui, cada um vai ter sua versão aí. Eu só estou fazendo uma liga aqui, que essa questão da corrupção ligada a construtoras, como foi todo o esquema da Lava Jato no Brasil, que foi o maior esquema de corrupção em cifras, em cifras, da história brasileira. Então, a gente não pode fingir que isso não acontece, né? Como a América Latina também não pode fingir que esses esquemas de corrupção estão degradando as nossas instituições lá. Perfeito, concordo demais. E aí, professor João Marcelo, professor Juninho, ainda no contexto de América Latina, uma notícia muito breve, porque a gente sai do Peru, pega um avião e pousa em Caracas, na Venezuela. E a Venezuela vem passando por uma crise de abastecimento de energia elétrica há bastante tempo já. Eu vi a notícia essa semana e depois eu fui pesquisar o histórico de apagões venezuelanos e já tem bons anos e longos anos em que você tem crise de abastecimento do setor de energia elétrica e essa aqui teria sido fomentada principalmente pelo baixo nível dos reservatórios, as hidrelétricas venezuelanas. É muito complicado se pensar que uma das maiores potências energéticas do planeta Terra tem problemas de distribuição de energia elétrica. É apenas mais um dos grandes problemas infraestruturais, sociais, econômicos, políticos que a Venezuela enfrenta. Então fica aí a notícia triste em relação à Venezuela. E aí algum comentário sobre isso, João? Bom, a Venezuela a gente sabe que é um país que vive um constrangimento muito grande em termos de orçamento, né? É um país que vive uma crise estrutural muito mais profunda que a nossa, por exemplo. A energia acho que é só mais uma. É só mais uma. E aí você tem o primeiro grande sintoma dessa crise é a degradação da capacidade de investimento do Estado, especialmente um Estado que centralizou muito a economia nas suas mãos. Esse é o mal da centralização, né? Eu não vou defender aqui o Estado mínimo, o livre mercado, mas o fato é que o Estado centralizador é um efeito, digamos, pernicioso, porque quando o Estado tem toda a infraestrutura nas mãos, ele tem boa parte dos investimentos do país nas mãos, no momento em que ele tem um declínio, essa infraestrutura vai junto. Nós vimos isso no Brasil nos anos 80, chamada década perdida, porque o Estado brasileiro, que investiu praticamente tudo em termos de infraestrutura, telecomunicações, energia, transporte, quebrou nos anos 80, e essa quebra da nossa infraestrutura tem resultados até hoje, porque uma hidrelétrica você não vai construir igual você constrói uma casa. Para construir Tucuruí foram 10 anos, Itaipu foram 12 anos. Belo Monte está aí há mais tempo. Belo Monte está aí para ser inaugurada há quanto tempo. Então, assim, esses projetos de médio e longo prazo de infraestrutura, se o Estado, ele não tem todo um aporte da iniciativa privada, ou projetos de parceria com a iniciativa privada, ou ele tem também um aporte de investimentos importante, e um planejamento seguro, isso cria crises de infraestrutura que têm, infelizmente, impactos para anos. Anos. O que a Venezuela sofre, assim, eu acho muito interessante, é a história recente da Venezuela, e quando eu falo recente é de Chaves para cá, e agora com o Maduro, obviamente, mas é o que a gente chama de paradoxo da abundância. E que isso vem em petróleo, mas ao mesmo tempo é extremamente dependente do petróleo. Durante o governo chavista, durante a presença de Hugo Chaves no poder, o governo vendia petróleo, porque, como você bem colocou, a exploração de petróleo está nas mãos do Estado, o Estado sustentava a economia, com a grana do petróleo. E o Chaves, ele pegou um momento de crescimento da economia global. Naturalmente, a demanda de energia aumentou muito, foi quando a China despontou para o mundo, anos 2000. Daí a demanda de energia do mundo aumenta, o preço do petróleo desse ficou altíssimo, e o Chaves vendia petróleo, pegava petróleo e ele fez assim, é um erro, eu entendo como sendo um erro. Mas, por exemplo, mas quem é você para falar que foi um erro? Mas é uma análise, é uma análise possível. Ele pegava o dinheiro do petróleo e bancava a produção de alimentos no seu país. Ele importava comida, a lógica é essa, importava bens de consumo de um modo geral e vendia a um preço mais baixo para a sua população. Comprava caro e vendia barato. Você subsidiasse. Ele subsidiava. Talvez, para agradar a massa venezuelana, talvez tenha sido uma medida popular. Mas as crises de abastecimento que sempre ocorreram na Venezuela, só ele reduziu. Isso, ele reduziu. Inclusive, as vendas locais, que eram do Estado, que vendiam com preços mais baratos. Mais baixos. Por isso, ele caiu nas graças da população, sobretudo de baixa renda. A população venezuelana é bem dividida nesse aspecto. A elite e a população de baixa renda têm uma visão completamente diferente em relação à figura de Chaves. Mas o que isso gerou em termos econômicos para a Venezuela? Já que o produto entrava, ele importava bens de consumo, o produto entrava e entrava com preço muito baixo, ele vendia com preço muito baixo, ele comprava caro, porque ele tinha a grana do petróleo, e vendia por um preço muito baixo, a indústria nacional não se desenvolveu. Então, existe uma defasagem industrial muito grande na Venezuela. Quando o preço do petróleo mais recentemente cai, e o preço do petróleo caiu no momento que o Maduro assumiu, o Maduro não conseguia fazer exatamente a mesma política que o Chaves fazia. Ele não tinha grana, o Estado não tinha grana para comprar algo caro, bens de consumo, e vender barato internamente. Aí a crise de abastecimento se acentuou. Aí você vai falar assim, tá, mas aí estava na hora do Estado se voltar para a indústria interna, para abastecer o país. Aí fica a pergunta, qual a indústria interna? Ela não teve possibilidade de desenvolvimento por mais de 10 anos? E se não desenvolve a indústria, não desenvolve a infraestrutura, né, Júnior? Não tem nada. E o Maduro mantém as políticas chavistas, né? Mantém a mesma proposta a trancos e barrancos. É, a trancos e barrancos. É um sinal que ele está verde para o cargo, né? É, é o famoso paradoxo da abundância. Claro, tinha sido oitense. Mas é que, assim que fique claro, a crise financeira não é difícil ser entendida. Não é difícil ser entendida. Vamos tentar voltar. O que é difícil? O carro foi demais. Mas... Ô, gente... Não é difícil ser entendida. Vamos lá, vamos respirar. Vamos respirar. Porque, por muito tempo, o Chaves conseguiu manter produtos baratos na economia venezuelana até um determinado ponto. Agora que o preço do petróleo caiu, a Venezuela se encontra nessa crise de abastecimento, também crise energética. Não diversificou sua matriz energética, algo que me lembra muito também o Brasil. Nós ainda, do ponto de vista elétrico, o Brasil é muito dependente das usinas hidrelétricas. Precisamos de mais diversificação. E isso acontece também na Venezuela. Agora, o mais interessante é que se a Venezuela estivesse fazendo a mesma política que era feita no início dos anos 2000, eu falo mesma política em termos de capital, se ainda tivesse o mesmo capital do petróleo para bancar a política, a crise energética seria maior. Sim. Por quê? Porque se a economia fica um pouco melhor, o consumo de energia mesmo, que seja elétrica em casa, aumenta. E daí essa crise energética lá seria muito maior. Então, assim, talvez a crise geral da Venezuela tenha gerado uma menor crise energética, já que é menor energética. Bom, muito legal. Foi menor. Muito legal. E aí, meus caros, encerrando o bloco América Latina, tem que pensar que a população venezuelana está revoltada em relação à condição atual do país, à conjuntura do país. Bora pra Roraima. Bem como outra população também, João Marcelo, se revoltou recentemente, lá nos idos de final de 2010, início de 2011, a população do norte da África se revoltou em uma série de protestos que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Agora a gente dá início a um pequeno bloco, um curtíssimo bloco de África. Então, trabalhando com a África, a notícia que mais chamou atenção essa semana foi a eleição, a reeleição do presidente Al-Sisi. 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 Abdel Fattah Al-Sisi. Hum, Abdel Fattah Al-Sisi. Al-Sisi. Eu estou treinando meu árabe com você, João. Pois é, meu árabe é um árabe sofisticado. Justamente. Quem foi o Al-Sisi? O Al-Sisi é o seguinte, eu coloquei até o óculos para esse intelectual. Então, é o seguinte, nós temos a famosa Primavera Árabe com o lema da Praça Tahir, que é a principal Praça do Cairo, o que pra gente seria a Praça Sete, o que os cariocas seria a Candelária. 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 São Paulo, eu não sei. A Paulista, talvez. Então, se você pensa na Praça do famoso Praça Tahir, e o lema Pão, Liberdade, Justiça Social, ou seja, uma população que vive um contexto de 40% abaixo da linha de pobreza, com índice de desemprego elevadíssimo, então, a população atingida pela fome, as desigualdades sociais gigantescas, riqueza muito concentrada, então, a questão do pão, da justiça social e da liberdade, no contexto da famosa repressão do Sr. Mubarak no Egito, um ditador que permanece mais de 40 anos no poder, comandando o país a mãos de ferro. Rosne Mubarak. E aí, o Sr. Mubarak cai, inclusive, é preso, né, vai ser julgado, são organizadas eleições em 2012 no Egito, onde você tem a eleição de um cara chamado Mohamed Mursi. esse cara é membro da Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana é um grupo com muita influência dentro do islamismo, é um grupo que defende uma política mais extremista do islamismo, por exemplo, a Irmandade Muçulmana, ela não reconhece o Estado Israel, né, a Irmandade Muçulmana, ela tem uma política jihadista, tem um braço jihadista, então, um político dessa ideologia chega ao poder, e isso causa uma insatisfação popular muito grande e a parte da população egípcia volta às ruas, olha que interessante, pedindo a saída do presidente recém-eleito e pedindo mesmo que os militares voltassem ao poder e foi nesse contexto que Abdel Fatah Sisi aplica um golpe de Estado em 2013 e chega ao poder. Com essa situação, ele pratica algo muito parecido com o que o Mubarak fez, né, governa um país com mãos de ferro, aqui eu tenho um número, nós temos 60 mil presos políticos dentro do Egito. É interessante que a revolução, essa onda revolucionária da primavera árabe não resultou necessariamente em uma prática democrática. De jeito nenhum. É interessante que muita gente fala assim, nossa, uma série de revoluções sobretudo comandada por uma massa mais jovem até mesmo porque a idade média do norte do continente africano e depois do oriente médio é uma média de idade mais baixa e comandada pelas redes sociais aquela coisa toda, organizada, melhor dizendo, pelas redes sociais. Muita gente fala assim, olha, resultou em uma prática democrática. Não, resultou na queda de alguns governos ditatoriais e na ascensão de outros. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado ao colocar isso, né? De jeito, eu não posso falar em democratização em direito nenhum, 60 mil presos políticos, 40 pessoas desaparecem por dia no Egito. 40 pessoas desaparecem por dia. Desaparecem no sentido de o governo vai lá e, ó, dá um sumiço na pessoa. Guantando no Egito. É, Guantando. Está lá no meio do sábado. Você fala o quê? O quê disso, né? Os seus opositores foram condenados à prisão perpétua terem manifestado contra ele, né? Quer dizer, a eleição do Egito foi uma farsa. É o que os analistas internacionais dizem e eu vou concordar com eles, na minha humilde posição, é uma farsa eleitoral porque os opositores foram simplesmente eliminados e aí você fala assim, pô, o CISI tem tanto apoio popular assim, tem um apoio popular expressivo. A questão dos militares do norte da África, do Oriente Médio, a relação que a população tem com o Exército é um pouco diferente da gente. Quase todo mundo tem um parente no Exército. O Exército, nesses países, tem uma função de ascensão social. Então, ele tem um prestígio muito grande junto à população. Então, a gente às vezes fica falando, mas como aceitar uma ditadura, aceitar um ditador no poder, um cara que está usando, que está massacrando a população, que está prendendo opositores, que está torturando. Bom, boa parte da população enxerga que ele é um homem forte, austero, que está governando o Egito para retirar o Egito da questão da desigualdade social. Enfim, eu não sei o que vocês acham dessa questão. o principal opositor do Alcice foi detido e não pôde se eleger. Então, é simples. Você tem uma eleição em que você, por exemplo, vamos colocar isso no caso brasileiro. Vamos supor que você tem Bolsonaro, Lula, e o próximo candidato que é o Temer. E aí, desses aí, só o Temer fica, Bolsonaro é preso, Lula é preso e quem conhece Manuela D'Águila, por exemplo, no Brasil? Ninguém. Então, logo, o Temer é eleito. Então, esse é o cenário que foi desenhado lá para o Egito. Então, eu concordo com o Julinho quando ele fala que a primavera árabe não gerou resultados tão expressivos no tocante ao desenvolvimento de uma postura mais democrática de São Paulo. Ele permitiu duas manifestações. Ele permitiu duas manifestações. Uma, manifestação contra a entrega de algumas ilhas desabitadas no Mar Vermelho para a Arábia Saudita. Então, o Egito entregou essas ilhas, essas ilhas aqui, Tirã e Senafi, o nome das ilhas. Olha que coisa expressiva. E a outra manifestação, que aí é um pouco mais expressiva, foi contra o deslocamento da Embaixada dos Estados Unidos foi Jerusalém. Aí, você imagina que no contexto da população egípcia, quando se fala da questão israelense, aí se encontra uma certa unidade, ou seja, somos contra Israel. As manifestações que ele permitiu foram manifestações que ele se interessava. Que não envolveu diretamente a reeleição dele. Uma posição contrária. E existe o temor, porque agora ele foi, eu olhei há 30 minutos atrás, a eleição ainda não se encerrou, mas evidente que ele está com 92% dos votos e tudo mais. Não se encerrou os trâmites legais. É igual o Putin, né? a gente não sabe ainda o percentual final, mas há 30 minutos atrás estava 92%, e a questão é, ele, em discurso próprio, ele falou que não pretende se reeleger, até porque o limite máximo para o Egito são dois mandatos. Entretanto, alguns análises internacionais já veem a possibilidade dele alterar essa proposta e se reeleger de forma indefinida. É, muda a Constituição, jogando o jogo, ia para ver, os ditadores, Diga-se, Fernando Henrique Cardoso. Compra a carreira. Muda a regra do jogo, segue jogando. Exatamente, é só mudar a regra. Então, meus queridos, esse foi o curto bloco África e a gente pode fazer o seguinte, João Marcelo. Sim. A gente atravessa o mar Mediterrâneo e damos início ao bloco Europa. Pode ser? Ok. Tá bom, atravessar o oceano, o mar Mediterrâneo agora. Como um Lorde Inglês. Justamente. Agora, já que a gente está como um Lorde Inglês, se você sair do Reino Unido, sair da ilha da Grã-Bretanha, pertinho ali tem um país chamado França. França. Atravessa o Canal da Mancha, né? Inclusive, Dicas Culturais, aí eu vou passar uma dica bem legal de filme para a galera. E lá no sul da França você teve o ataque do Estado Islâmico, então o ataque é o supermercado, aí o sequestrador identificado como marroquino de 30 anos foi morto pela polícia. Mais um. Eu sou o João Marcelo Madureira 2 e Jeanine Lopes e por que a França? Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Seguinte, a França é um país que tem um forte avanço da religião muçulmana, até mesmo porque várias colônias francesas têm população muçulmana, principalmente o Magreb ali, né? Exatamente, o norte da África, de um monte de geral, né? E daí o que acontece? A pessoa de uma ex-colônia francesa de repente tem um laço direto com algum francês e o seu ingresso na França é facilitado. Mas aí vem aquela outra análise. Não quer dizer que porque a população muçulmana cresce muito que necessariamente o número de muçulmanos será igualzinho ao número de terroristas. Não é isso. Nós temos extremismo, nós temos terrorismo em qualquer vertente religiosa. O muçulmano não é diferente. Existem extremistas radicais, extremistas católicos, protestantes, judeus, não é verdade? E tem também muçulmanos. E daí é basicamente uma forma de mostrar uma insatisfação com a ocidentalização do mundo, vejo dessa forma, e também uma certa insatisfação com a islamofobia, que é cada vez mais presente no discurso da direita no continente europeu. Então, não foi o último. Ainda teremos mais, com certeza, ataques terroristas dos lobos solitários, não é isso? É, lobos solitários. Provavelmente foi um lobo solitário. Se identificam com a causa, se identificam com a ideologia, mas possivelmente não tem nem contato direto com algum integrante do Daesh, do Estado Islâmico. Então, esses lobos solitários tendem a crescer com o avanço, por exemplo, da internet e tudo mais, pela facilidade que se tem lá na Deep Web para você ter acesso a algum manual de formação, de construção de uma bomba caseira, enfim, coquetel molotov, isso aí, manual do terrorista urbano, do guerrilheiro urbano, e vai se expandindo dessa forma. É, eu vejo que isso é um combustível para os extremos. Claro que isso é uma manifestação do extremismo islâmico cada vez comum na Europa, essa comunidade muçulmana segregada, normalmente membro da periferia, que já são cidadãos europeus que continuam sendo segregados. Marginalizados, no sentido literal da palavra mesmo. É, e aí você tem outra questão, a gente percebe que as eleições parlamentares ou os movimentos de ascensão da extrema direita europeia, nas suas várias vertentes, tivemos eleição aí na Itália, com a ascensão dessa direita, tivemos aí uma ascensão da Frente Nacional na França, a própria Marie Le Pen ganha muito capital político quando atentados como esse acontecem. Porque para o cidadão comum, eu lembro sempre daquele filme, não sei se vocês assistiram, que para mim é sensacional, depois procurei saber, tem uma série em quadrinhos, comecei a ler, chama V de Vingança. Ah, muito legal. Que é, é uma situação assim, Guy Fawkes, e isso, como é que o terror, ele na realidade, ele pode ser um instrumento de manipulação política. Então, assim, no momento em que esse estado de insegurança, ele toma a vida das pessoas, isso pode criar verdadeiros fantasmas e isso pode nutrir setores dos extremos políticos. Então, eu vejo que ações como essa na França dão capital político à direita. A direita nacionalista, xenofóbica, que ela ganha popularidade porque é ela que dá o murro na mesa, é ela que vai combater o terrorista e etc. Né? É, fechou. Não, beleza demais. Então, fez essa breve análise aí sobre a notícia do atentado terrorista na França, tem algumas três, três mais notícias bem brevezinhas que é importante para a gente até pensar, refletir isso. Olha só, a Holanda destina mais de 100 milhões de reais para avaliar solidão dos idosos. A medida inclui uma visita anual às pessoas acima de 75 anos de cada município. Então, o envelhecimento da população que é a questão factual na Europa, factual mesmo, é trabalhado de uma forma muito mais respeitosa, de uma forma muito mais bonita por esses países do que é trabalhado aqui no Brasil. Duas informações que eu acho interessantes sobre esse envelhecimento da população no continente europeu. Primeiro, sempre lembrar que a população que predomina no continente europeu não é a idosa, a população que predomina é a adulta. Até porque não tem como, é difícil pra caramba. Não tem como a população idosa predominar. Nós temos aí uma população majoritariamente adulta, embora o percentual de idosos seja maior do que o percentual de idosos no mundo subdesenvolvido. Agora, a população idosa do mundo subdesenvolvido em termos absolutos é maior do que a população idosa do mundo desenvolvido. Até mesmo porque no mundo pobre e no mundo subdesenvolvido tem muito mais gente. Então, tendo mais gente é de se esperar que a população idosa seja maior em números absolutos. A atenção é diferente. Aqui no Brasil a população está envelhecendo, a idade média está avançando e por hora a gente não percebe a mesma preocupação que a Europa tem com a sua população idosa até mesmo porque a população idosa lá já é uma realidade. Aqui será uma realidade. Justamente. Mas é isso. Bora para a próxima notícia? Alguma coisa, João? Eu acho que é isso. Você falou muito bem, né? A gente está falando sobre a população idosa e acho que é importante que você pode escutar. A gente vai fazer uma visita. A gente vai seguir a tendência holandesa. Uma visita ao João. Ao João Marcelo. A gente vai visitar o João lá do latim. Quem esqueceu as coisas aqui foi ele. Entendeu? A gente sofre. A gente sofre. Você está entendendo? Mas fazer uma visita ao João. Tem que fazer uma bala. Dá um tiro na cara de você. Uma vez por ano. Uma visita no ar. Tranquilo. Uma visita por ano. Traga, por favor, traga o uísque. A última vez eu levei. É a penúltima vez. É a Cialis. Cialis. A próxima notícia aqui é do... Olha só. Achei interessante. A gente está fazendo a live ali. O celular caiu. Olha só para a próxima notícia. Papa telefona para a família de Marielle para manifestar solidariedade. O Papa teria conversado com a mãe da vereadora morta na semana passada segundo o jornal italiano. Achei bem legal porque o Papa Francisco ele tem um caráter humanitário e político muito mais forte do que o restante dos outros papas. Sem dúvida. A atuação do Francisco no Papa Francisco Bergoglio Papa de verdade. É uma coisa louvável. Independente da questão política ou social ou cultural e até religiosa. Ele tem uma atuação fantástica. Eu particularmente não sou católico mas sou fã da sua atuação como Papa como líder político que é porque é chefe de Estado. o ateu que nasceu no Vaticano. Exatamente. E chefe religioso do maior segmento cristão do planeta Terra a responsabilidade dele é enorme. e essa declaração faz parte da sua história também da sua história política da sua história como membro da igreja eu já indiquei aqui para vocês a série Francisco está no Netflix vale muito a pena para ver esse recorte da vida dele quando ele tem a sua ascensão na estrutura eclesiástica lá da Argentina e quando ele se torna Papa quando ele é escolhido o Papa e principalmente a sua atuação no combate à ditadura da Argentina no resgate de prisioneiros políticos então isso não é uma cena que ele está fazendo isso faz parte de uma história que foi construída sinceramente que eu acho que esse é o papel da igreja um papel de estar ao lado dos oprimidos dos pobres dos excluídos um papel conciliador como foi o papel do Cristo quando eu fiquei sabendo essa notícia um aluno falou Juninho você viu que o Papa telefonou para a Marielle nossa o Papa Chico Xavier o Papa Chico Xavier atualizou não está só escrever a rede mas beleza ele pulou uma informação foi a palavra que mandou um zap para a Marielle então assim essa notícia bem interessante bem legal não poderia deixar de colocá-la aqui não e a última é como a notícia é a seguinte Turquia de candidato a membro passará a parceiro de candidato a membro passará parceiro da União Europeia então desde sempre a gente sabe da proposta turca de entrar no bloco econômico chamado União Europeia e com uma série de contrapontos a sua população ser majoritariamente muçulmana o seu país não ser majoritariamente europeu você ter uma massa de população desempregada significativamente grande instabilidades políticas econômicas monetárias enfim e aí nesse contexto todo ela agora é vista como a Turquia agora é vista como importante parceira da União Europeia o que faz com que a União Europeia faça vistas grossas para posturas mais intervencionistas do Erdogolum ou conhecido como Erdogan e é bem interessante porque mostra esse jogo político europeu de forma bem interessante quando a Europa não precisava da Turquia em relação a questão dos refugiados a Europa criticava as posturas turcas certo criticava por exemplo o fato de ser uma fronteira muito porosa para a passagem de terroristas do Daesh lá do ISIS beleza agora que a Turquia atua de uma forma muito importante como um freio da chegada dos imigrantes dos refugiados a Turquia passa a ser visto como um importante parceiro claro então é sempre o jogo de utilidade assim a gente não pode esquecer também da questão demográfica europeia a população envelhece no continente europeu e a Turquia tem uma população com média etária mais baixa então demograficamente para a Europa a Turquia é interessante a gente sabe do que a Turquia quais são os obstáculos para o ingresso a Turquia mas o que a Turquia tem a oferecer para o bloco tem a oferecer para o bloco pessoas além disso talvez seja interessante para vários protagonistas da geopolítica mundial o ingresso da Turquia na União Europeia até mesmo para mostrar entre aspas a gente mostrar para servir como exemplo para o mundo muçulmano que um país muçulmano quando democrático e estável pode se integrar ao mundo ocidental perfeitamente então a Turquia pode servir como uma vitrine para o mundo muçulmano como um exemplo se eu não me engano tem até uma postura norte-americana pró olha que loucura pró ingresso da Turquia na União Europeia faz sentido geográfico e estratégico pensando no tocante geopolítica não à toa a Turquia foi uma das primeiras convidadas a fazer parte da OTAN então você tem uma relevância muito grande da Turquia para o que se chama de União Europeia também e o celular caiu ali o fato é o seguinte quando você tem essa questão turca eu concordo muito com o que vocês colocaram o Juninho colocou essa questão acho interessantíssima e a gente não pode esquecer que a Turquia está voltada ao Mar Negro e o Mar Negro tem uma área que foi anexada pela Rússia recentemente que é a Crimeia península da Crimeia então nós temos um movimento russo quando ele anexa a Crimeia claro que é uma saída aos chamados mares quentes e o porto do Sebastopol Sebastopol porto lá isso aí você tem uma projeção da Rússia na Europa porque a Ucrânia ela estava sendo assediada pela União Europeia já tinha algum tempo então eu vejo também um movimento da União Europeia e dizia assim olha é legal nós estamos cercando aqui também entendeu com a nossa influência econômica legal porque se talvez é deixar a Turquia solta a Turquia poderia ser cooptada pela influência russa se volta mais para a Rússia do que para a União Europeia exatamente perfeita nada show uma palavra Rogerinho show Rogerinho uma palavra para definir isso show mas os turcos gostam de que? o negócio acaba só no que? é engraçado e aí meus caras nós encerramos agora o Bloco Europa muito obrigado por ter acompanhado a nossa nossa segunda parte do semanário vamos que vamos e até amanhã abraço abraço tchau tchau